O governador da República, Deltan Dallagnol, deixou a operação Lava Jato em Curitiba. Coordenador da equipe de investigadores, desde a criação da Força-Tarefa, em 2014, Dallagnol disse que a saída é por questões pessoais. Em um vídeo postado na internet, Dallagnol disse que precisaria dedicar mais tempo à filha. Há algumas poucas semanas, eu e a minha esposa identificamos alguns sinais que nos preocuparam em nossa bebezinha. Depois de anos de dedicação intensa à Lava Jato, eu acredito que agora é hora de eu me dedicar, de modo especial, para a minha família. Em nota, os integrantes da Força-Tarefa agradeceram a atuação de Deltan Dallagnol e se solidarizaram com seu momento pessoal. O ex-juiz Sérgio Moro elogiou Dallagnol pela dedicação à Lava Jato. Coordenador da equipe de investigadores desde a criação da operação, em 2014, Dallagnol assinou diversas denúncias contra empresários e políticos. Entre eles, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se tornou um porta-voz das investigações. Deltan Dallagnol havia chamado para si muito a personificar este combate à corrupção, inclusive com ataques, críticas a outros entes públicos, o que gerando um desgaste bastante grande. Horas depois do anúncio de Deltan, a subprocuradora-geral da República, Maria Caetana Sintra Santos, prorrogou por mais um ano a atual estrutura da Lava Jato. A decisão é liminar e ainda deve ser aprovada pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal, presidido pelo procurador-geral da República, Augusto Aras. Na semana passada, a Lava Jato já havia enviado ofício pedindo para que Aras não acabasse com o grupo que atua no Paraná. O tema gerou polêmica, com críticas do procurador-geral à operação. No fim de julho, durante uma reunião pela internet, Aras deixou claro que pretende alterar a forma como as investigações são conduzidas. É hora de corrigirmos rumos para que o Lava Jatismo não perdure. A relação entre Curitiba e Brasília já estava em crise desde junho, quando a subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, braço direito de Aras, tentou acessar dados sigilosos da Lava Jato. Hoje, em entrevista à Folha de São Paulo, Aras afirmou não ter problemas com Deltan. No último sábado, o ex-integrante da Força Tarefa, Carlos Fernando dos Santos Lima, fez uma avaliação exclusiva ao Jornal da Cultura sobre os seis anos de operação. Quando Aras fala que quer voltar ao velho, bom e natural combate à corrupção, ele está falando que quer voltar à velha ineficiência do sistema criminal. Porque antes da Lava Jato, salvo o caso do Mensalão, nós não tivemos efetivamente políticos presos em investigações consistentes. Deltan teve que responder a pelo menos três processos no Conselho Nacional do Ministério Público. Dois deles foram suspensos. Um terceiro foi um pedido do ex-presidente Lula, que acusa Deltan de promover uma espécie de julgamento midiático. Esse processo foi arquivado. Deltan também teve a conduta questionada sobre um possível direcionamento político nas investigações da Força Tarefa, depois que o site The Intercept Brasil publicou reportagens mostrando trocas de mensagens entre ele e o então juiz Sérgio Moro. O comportamento do Deltan foi completamente antiético, que ultrapassou todos os limites éticos. Deltan é quase veneno. Ninguém pôde confiar mais no que ele fez e para salvar o Lava Jato, para proteger o Lava Jato, foi necessário tirar o Deltan e botar no lugar dele alguém que tem credibilidade. Deltan será substituído por Alessandro Oliveira, o mais antigo procurador do Paraná. Ele já era membro da Operação Lava Jato. A decisão, na minha ótica, foi salutar, porque nós não precisamos de heróis e todos os procuradores são competentes de forma igual, corretos, enfim, em nada altera.